Bora galera, voltar para essa maravilha que é a resolução, né? Pô, é muito legal essas regras, né? Imagina que vocês já devem saber tudo a 4595, porra, devem estar desesperados, reta final. Vamos lá para a ouvidoria de novo, né? Na área de auditoria, é ouvidoria. Vamos lá. Quais são as atribuições da ouvidoria? Receber, registrar, instruir, analisar e dar tratamento formal adequado às reclamações. Reclamações de quem? Clientes, usuários, produtos e serviços das instituições referidas no capítulo do artigo 1º, que não forem solucionadas pelo atendimento habitual realizado por suas agências e quaisquer outros pontos de atendimento. Então, o que a ouvidoria vai fazer? Cara, o que é ouvidoria? Olha o nome. Ela ouve. Ela vai ouvir o quê? Claro que é reclamação. Claro que é encheção de saco. Tá certo? O cara tá a ponto da vida. Tá certo? Não gostou nada do serviço que tá sendo prestado. O gerente informou uma coisa errada. Enfim, ele vai lá e tenta resolver na agência. Não deu. Cara, ouvidoria. O primeiro passo é a ouvidoria do banco, da instituição. Se você tentar ir na ouvidoria do Bacen, eles vão te falar, cadê a tua reclamação no banco? Se você não tiver, não vai dar andamento. Então, você tem três passos. O primeiro passo é, contratou um produto, tem alguma coisa errada, vou lá no gerente e falo, meu amigo, não é isso que nós combinamos. Às vezes o gerente dá informação errada, só porra nenhuma que tá vendendo. Ele tá vendendo. Ele tem que vender. O gerente é um vendedor. Ele tem que vender. Às vezes ele não sabe e tá tentando te vender o negócio. E você falou uma coisa, você entendeu outra, ninguém sabe direito o que tá acontecendo, levou pra casa. Você ficou puto. Tipo, capitalização. A maior bosta que tem, né? Para de falar um palavrão. Mas o pior negócio que tem é título de capitalização e ele te vendeu. Aí você começou a ver que o título de capitalização começou a diminuir. Você sabia que o dinheiro que você deposita no primeiro, segundo, terceiro mês pode sumir 90% do dinheiro? Pode. Pode. Tá na regra. Tá lá na regra. A SUSEP diz que é perfeito. Capitalização não é poupança. Capitalização é pra participar de sorteio. Então, o gerente vendeu aquilo, você falou assim, pô, botei 100 aqui, só tem 10, cadê o resto do dinheiro? O gerente te explica, você não concorda. Aí você vai reclamar na auditoria. Aí a auditoria pega e não te responde, ou responde que tá tudo certo, que não sei o quê. Aí você vai pra auditoria não, cara. Ouvidoria. Você vai reclamar na ouvidoria. Aí a ouvidoria te responde que tá tudo certo ou nem responde, tá? Você vai reclamar na ouvidoria do bacão. Então, a ouvidoria serve pra isso. Pra fazer o quê? Pra fazer reclamação. Você vai, ela vai receber, registrar, instruir, analisar e dar tratamento formal às reclamações. Tem que reclamar do banco, eu vou na auditoria? Não. Ouvidoria. Ok? Ouvidoria. Beleza. Então, vamos lá. É aqui. Prestar esclarecimentos necessários e dar ciência aos reclamantes acerca do andamento de suas demandas e das providências adotadas. Então, eu fui lá, reclamei. Quero saber, meu amigo, fiz a reclamação número tal. Como é que ela tá? Ouvidoria, tem que te informar. É isso que tá escrito aqui. Informar os reclamantes o prazo previsto para a resposta final, o qual não pode ultrapassar 15 dias contado da data de protocolização da ocorrência. Então, veja só. Quando eu vou lá e faço uma reclamação. Vamos tirar a reclamação via telefone. Vamos pegar uma reclamação via mensagem. Entrei no site, tinha lá a ouvidoria, cliquei, apareceu lá alguma coisa lá pra eu fazer ah, quero reclamar. Reclamar de quê? Ah, do depósito contra a corrente que sumiu, ou de uma tarifa que foi cobrada, não sei o quê e tal, beleza. A hora que você acabou de reclamar, apertou o enter para enviar, ele te manda um número de protocolo e nesse número de protocolo vai estar dizendo qual o prazo para a resposta. Qual o prazo que aquela instituição tem para te responder. Prazo contado de quem? Contado de hoje, que é a data do protocolo, a data do envio. Esse prazo não pode ultrapassar o quê? Quinze dias. Não são quinze dias úteis. Não são quinze dias úteis. São quinze dias. Quinze dias. Esse é o prazo máximo. Tá ok? Encaminhar a resposta conclusiva para a demanda dos reclamantes até o prazo informado do item 3. Então ele tem até quinze dias do protocolo pra acabar com aquela história ali. Ok? Dar conclusão àquele produto, àquele andamento daquela reclamação. Propor ao conselho de administração ou, na sua ausência, a diretoria da instituição medidas corretivas ou de aprimoramento de procedimentos rotinos em decorrência da análise das reclamações recebidas. Então, veja só. A ouvidoria vai receber várias reclamações. Ela vai responder aquelas reclamações para os seus clientes. E ela vai ver que algumas reclamações são rotineiras. Elas continuam acontecendo. Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que fazer uma proposta. Uma proposta a quem? A diretoria do banco, na verdade, aqui, o conselho de administração, que é uma galera que está acima da diretoria, que é a galera que diz o que a diretoria tem que fazer. Ou para a própria diretoria da instituição. Com o objetivo de quê? Com o objetivo de corrigir aquelas falhas. Se não, meu amigo, eles vão continuar ouvindo. Eles vão continuar recebendo reclamação e vão continuar tendo que dar procedimento àquele tipo de reclamação. Então, para salvar esse tipo de problema, ela pega e manda algumas propostas para que mudanças sejam feitas na instituição.